Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem e vim-vos mostrar mais umas comprinhas que fiz. Desta vez passei novamente no Pingo Doce, até era para ir às Lidl, mas acabei por ir ao Pingo Doce outra vez e então fui buscar mais umas coisinhas de comida e então vim partilhar aqui com vocês. Posso-vos dizer que estive numa fila, estavam no Pingo Doce onde fui estavam cerca de seis pessoas na fila, portanto despachou rapidamente e estava tudo de máscaras, eu acho que a maior parte das pessoas mesmo, se havia uma ou duas pessoas sem máscara, eu acho que eram mesmo as únicas, porque estavam todas de máscara, eu também levei máscara para fazer as compras, não é? Por isso, máscara e luvas, levei as duas coisas portanto temos de nos adaptar a esta nova realidade, tem que ser assim, paciência, por isso temos de ter calma mas vi também que realmente as pessoas que neste caso estavam neste Pingo Doce, não sei se está a passar assim em todos, não é? Às vezes varia um bocadinho de sítios para sítios, mas realmente estava tudo de máscara tanto os empregados como os clientes, estávamos todos então de máscara, então vou começar, fui buscar umas cenouras, aqui um pacotinho de cenouras embaladas, trouxe mais um bocadinho de gengibre, eles tinham pouquinho portanto escolhi assim o que tinha melhor aspecto, porque se está a acabar já o gengibre, estou a pensar a fazer outra encomenda assim de frutas e legumes na fruta alverca e então sou capaz de mandar vir mais também bananas, também trouxe mais umas pouquinhas de bananas e trouxe umas peras, é pera rocha mas está assim ao toque, já assim mais molinha, portanto trouxe mais umas assim para juntar depois de congelados, trouxe 4 medalhões de pescada da Iglo, esta embalagem estava a 3,99 são assim medalhões, portanto é bom, dá para fazer de várias formas também trouxe uns grelhados de frango com molho barbecue para aquelas refeições rápidas, 2 unidades é 20 minutos no forno, portanto com, eu acho que já uma vez comprei, uma ou duas vezes comprei e agora voltei, estavam a comprar, voltei a comprar porque estavam também a 1,99, portanto achei que às vezes dá jeito assim, mesmo que não seja para já já, mas às vezes há assim uns jantares que têm que ser rápidos ou uns almoços, portanto trouxe aqui os grelhados de frango, trouxe também uma caixinha de nuggets de frango da Iglo com queijo, tem um bocadinho de queijo metido no meio do frango estava também em promoção a 1,96, trouxe mais uma caixinha de panadinhos de salmão eu tinha comprado até da última vez que lá estive e já fiz e gostei bastante então voltei a comprar, acho que também é daquelas refeições rápidas são 9 panadinhos de salmão, é muito rápido no forno, são 12 minutos mais ou menos no forno 12 a 15 minutos, portanto também gostei, tem assim uma quantidade generosa de salmão trouxe duas embalagens também do salmão em posta, destas aqui em lombos são lombos de salmão, estão a 5,40 euros, salvo erro trouxe duas embalagens aqui assim, porque também gosto portanto são dois lombos, no fundo eu também dou por 4 lombos quando compro aquelas embalagens que têm assim transparente, sabem os lombos de salmão também dou 9 euros e pouco por 4 lombos portanto basicamente é o mesmo, ficou a cerca de 10 euros um pouco, um euro mais caro, digamos assim mas eles não tinham destes que eu estou a dizer assim como eu costumo comprar nas Lidl mas como também estou à espera de uma encomenda do continente e vem também lá isso, se não tiver esgotado portanto vamos ver, porque isto agora é sempre meio incógnita porque tiram, depois está esgotado uma data de coisas quando fazemos a compra, mas depois quando recebemos antes recebemos um mailzinho a dizer que umas coisas estão esgotadas portanto já estou sempre à espera disso aconteceu-me em quase todas as lojas que fiz compras online desde dos supermercados e agora estou à espera de uma do continente que vai chegar amanhã por isso vamos ver o que é que há e o que é que não há portanto congelados foi isto assim depois comprei mais duas natas duas natas da mimosa esta é a nata mesmo cremosa para bater portanto é nata gorda alhos, também trouxe um conjuntinho de alho trouxe um especial capa frutos vermelhos também está em promoção a 1,75€ salvo erro umas batatinhas destas de pacote deles estão a 79 cêntimos, estão em promoção uma maionese, trouxe aqui uma maionese deles por acaso gosto da maionese deles custa cerca de 90 cêntimos eu até usava praticamente só a maionese da Elmans era a única que eu gostava era muito esquisita até com as maioneses mas esta experimentei assim trouxe uma vez para experimentar agora já comprei várias vezes e gosto dela gosto bastante, tem um quesinho adocicado que eu gosto na maionese por acaso gosto bastante então até tenho comprado agora várias vezes desta trouxe um aroma de baunilha aqui assim gosto de deitar nos bolos este é da Condi era o único que havia também portanto custou 1,40€ salvo erro mais havia farinha de pão que eu ando à procura de farinha de pão já há muitas semanas e agora estava reposta tinham cerca de 12 embalagens 12 ou mais se calhar até um bocadinho mais portanto estava reposta e eu já não fui muito cedo às compras eu fui devia ser para aí um quarto para o meio dia meio dia portanto estão a ver nem foi muito cedo e ainda tinham portanto trouxe a validade também é grande é 20 do 10 acho que eram quase todas de 20 do 10 e havia uma de 13 do 10 um lote de 13 do 10 mas as outras eram todas com validade assim grande também é só uns dias é uma questão de é tudo mês 10 portanto trouxe 6 embalagens elas são a 79 cêntimos trouxe 6 embalagens então de farinha de pão que já não conseguia comprar realmente há muitas semanas trouxe um chá de cavalinha este silhueta da Lipton continua em promoção 1,37€ trouxe um sumo de romã e uva que também é dos meus preferidos do pingue doce é mesmo o néctar deles o néctaríssimo de romã e uva estava a 69 cêntimos depois trouxe chá de menta vamos pôr aqui assim trouxe dois de menta e trouxe um de camomila portanto chás assim destes foi isto trouxe um conjuntinho de sacos do lixo de 30 litros que são os meus preferidos são os 30 litros com cheirinho a lavanda e trouxe que também estava em promoção o repapel absorvente aqui este como é que se chama? rolo de cozinha rolo de cozinha de 2 igual a 4 da Renova que tem aquelas folhinhas que eu vos mostrei que comprei da última vez só que acabou-se acabou-se mesmo hoje então até calhou bem ainda havia continuava na promoção e então trouxe do mesmo porque o rolo de cozinha eu gasto muito cá em casa gasta-se muito rolo de cozinha é para limpar qualquer coisinha é sempre o rolo de cozinha então acabo por gastar bastante mas também vem mais na próxima encomenda que estou para receber por isso trouxe só uma embalagem mas está a 1,34 euro trouxe ovos também trouxe aqui uma dúzia de ovos L classe L aqui assim portanto uma dúzia trouxe um sanitol havia sanitol trouxe mais um porque também estou a gastar muito sanitol acaba-se muito rápido estou a usar mais até do que usava tinham deste tinham 2 ou 3 embalagens e o que estava esgotado da sanitol era o do têxtil que eu também ia comprar aquele para pulverizar a roupa sabem assim para tirar cheiros e bactérias da roupa esse estava esgotado nem estava em promoção sequer nem este eu acho que foi 4 euros 3,99 o multiusos o da roupa é 5 euros e pouco e estava esgotado portanto o sanitol mas fiquei contente de ter havido este porque também já tenho outro a meio estou a gastar muito também porque eu pulverizo também com sanitol por exemplo sei lá os sacos que vão às compras por exemplo as asas dos sacos eu pulverizo todas as superfícies tudo o que é puxador também faço puxadores de portas de gavetas disto daquilo faço a limpeza total com o sanitol portanto todas as superfícies é o que eu uso e confio por isso estou sempre a querer comprar agora não tem sido possível é realmente apanhar a promoção porque costumo apanhá-lo a 1,99 euro e agora não já da última vez também que comprei também foram 4 euros e trouxe aqui de guloseimas para não dizer que não trazia nada de docinho não é? trouxe um Kinder Bueno White uma caixinha de 4 embalagens de Kinder Bueno White e digo-vos havia ainda tudo da Kinder por exemplo tudo de Páscoa eles têm coelhinhos da Kinder os grandes os pequenos têm saquinhos de ovos todas as variedades têm as barrinhas todas estava tudo até muito reposto portanto deve ter sobrado muita coisa da altura da Páscoa e continua por acaso não trouxe porque eu também ainda teria em casa algumas guloseimas e então só trouxe assim mesmo o Kinder Bueno mas agora se calhar da próxima vez que lá for se calhar até trago mais umas coisinhas porque realmente não consigo resistir às coisinhas da Kinder deram aos ovinhos e isso mas como digo estava tudo tudo lá eles estão com boas promoções o Pinho Doce está com boas promoções vi também por acaso não trouxe porque ainda tenho duas garrafas para abrir mas por exemplo tinham azeite tinham boas promoções também no azeite portanto é uma questão de irem ver e também nos congelados assim também estavam com promoções aqui os nuggets e os aqui os estes com o molho barbecue portanto também com promoção por isso espero então que tenham gostado foram estas as comprinhas que fiz agora desta vez e agora para a próxima devo-vos mostrar do continente ok espero então que tenham gostado obrigado por terem assistido e encontramos-nos então amanhã com mais um vídeo fiquem bem beijinhos grandes